Bem-vindos ao canal Inas Inesquecíveis. Então há de começar, todos cantarão em coro Jeová. Jeová, Jeová, Santo, santo, em coro todos vão cantar. Jeová, Jeová, Aleluia, breve estaremos lá. Que alegria lá no céu quando a festa começar, a igreja reunida a Jesus Cristo adorar. Pelas ruas da cidade com os anjos vou andar, Jerusalém, Jerusalém, eu vou pra lá. Jeová, Jeová, Santo, santo, em coro todos vão cantar. Jeová, 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 Aleluia, breve estaremos lá. Jeová, Jeová, Aleluia, breve estaremos lá. Lá eu quero ver Enoque, a Jacó e a Abraão, os discípulos e profetas que anunciaram a salvação. Mas primeiro quero ver Enoque, a Jesus Cristo, meu rei, e a Ele para sempre cantarei. Jeová, 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 Aleluia, breve estaremos lá. Jeová, 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 Santo, santo, em coro todos vão cantar. Jeová, 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 Aleluia, breve estaremos lá. Obrigado mesmo. Foi na Galileia que o meu Jesus Estava a caminhar sobre areia Fria e forte neblina que vinha do mar Quando de repente avistou um homem Que disse cansado estou de arredir e lançar E como tu vês nem o peixe consegui pescar Ele não sabia com quem falava Mas o mestre disse lançar no mar Pedro confiando arredir e lançou Pegando muitos peixes ele se alegrou Voltando novamente à beira da praia O mestre lhe disse quer ser pescador de almas Ele recebeu o gostoso convite de Jesus Ele recebeu o gostoso convite de Jesus Foi grande, forte e valoroso Não largou sua cruz Ele não sabia com quem falava Mas o mestre disse lançar no mar Pedro confiando arredir e lançou 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 Pegando muitos peixes ele se alegrou Ele não sabia com quem falava Mas o mestre disse lançar no mar Pedro confiando arredir e lançou Pedro confiando arredir e lançou Pedro confiando arredir e lançou Pegando muitos peixes ele se alegrou Pegando muitos peixes, ele se alegrou Pedro ganhou almas, eu vou ganhar também Se você quer ser de almas pescador, Jesus disse vem A vida de um andarilho é sem rumo e sem direção Em qualquer lugar procura abrigo ou alguém que lhe estenda a mão Pois não tem ninguém por si, a família lhe deixou Deixou a casa do pai e não voltou mais, vive sem amor Pois não tem ninguém por si, a família lhe deixou Deixou a casa do pai e não voltou mais, vive sem amor Mas a vida do homem com Deus, seus filhos e sua geração Não vê queixar-se desta vida, não importa a sua posição Disse o salmista Davi, em uma de suas pregações Eu nunca vi o justo nem sua descendência mendigar o pão Disse o salmista Davi, em uma de suas pregações Eu nunca vi o justo nem sua descendência mendigar o pão A vida de um andarilho é sem rumo e sem direção Em qualquer lugar procura abrigo ou alguém que lhe estenda a mão Eu sinto que neste lugar ainda existe andarilhos Não seja mais andarilho, vamos morar juntos na nova seão Não seja mais andarilho, vamos morar juntos na nova seão Não seja mais andarilho, vamos morar juntos na nova seão Humilhado ele foi, suportou grande dor Foi porque teve amor Maltratado ele foi, só porque me amou Eu te louvo Senhor Esse mesmo Jesus, até mesmo na cruz Ele soube mostrar Ao pobre mão feitor Que na hora da dor Também soube amar É por isso que eu canto e louvo a Jesus Porque mesmo na cruz pode me ensinar Que mesmo na tristeza ou na hora da dor Eu tenho que amar Posso queimar meu corpo em sacrifício a Deus E tudo que é meu aos pobres doar Mas se eu não amar a você meu irmão Será tudo em vão para no céu entrar Quero mais desse amor Sempre peço a Deus Não me deixe faltar Os que guardam rancor Jesus Cristo Senhor Deste amor quero te dar Se tu tens esse amor Ele vem do Senhor No teu rosto a brilhar Quando meu Jesus vir Nós iremos subir Pra com ele morar É por isso que eu canto e louvo a Jesus Porque mesmo na cruz pode me ensinar Que mesmo na tristeza ou na hora da dor Eu tenho que amar Posso queimar meu corpo em sacrifício a Deus E tudo que é meu aos pobres doar Mas se eu não amar a você meu irmão Será tudo em vão para no céu entrar Amor é tudo 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 Música O choro pode durar Uma noite o teu sofrer Se Cristo está ao teu lado Tu serás abençoado E has de vencer Mas a vitória vem Alegria também Ao amanhecer Mas a vitória vem Alegria também Ao amanhecer Música Às vezes É chorando A jornada Do cristão Os que semeiam Com lágrimas Ganharão As almas E no céu Galardão Mas a vitória vem Alegria também Ao amanhecer Mas a vitória vem Alegria também Alegria também Ao amanhecer Deus conhece As minhas lágrimas Pelas almas Pelas almas Que estão No mundo De insegurança Sem ter A esperança De salvação De salvação Mas a vitória vem Alegria também Alegria também Ao amanhecer Mas a vitória vem Alegria também Ao amanhecer Ao amanhecer Música Boa O amanhecer O amanhecer Boa Alegria Ao amanhecer Obrigado. Obrigado. É necessário que aconteça, Jesus, quem falou? Irmão, se estás esperando, Jesus Cristo vir. A pronta te chegou, a hora e a igreja vai subir. Irmão, se estás esperando, Jesus Cristo vir. A pronta te chegou, a hora e a igreja vai subir. Já ouço em grande alarido os anjos cantando. Em grande glória anunciando, Jesus vem aí. Então não vamos lembrar do aperto das nações. No meio desta multidão, o povo vai subir. Nem mesmo que a terra trema e o mar se desvaneça. É necessário que aconteça, Jesus, quem falou? Irmão, se estás esperando, Jesus Cristo vir. Irmão, se estás esperando, Jesus Cristo vir. A pronta te chegou, a hora e a igreja vai subir. A pronta te chegou, a hora e a igreja vai subir. A pronta te chegou, a hora e a igreja vai subir. A pronta te chegou, a hora e a igreja vai subir. É tão bom Estar aqui junto com você Unidos neste amor Sentindo a presença de Deus Alegria, paz e amor Eu sinto neste lugar E você é meu irmão Mas eu quero te amar Alegria, paz e amor Eu sinto neste lugar E você é meu irmão Mas eu quero te amar Então vamos cantar Vamos cantar Um hino de vitória Aleluia Então vamos cantar Vamos cantar Até chegar Na glória Aleluia É tão bom Estar aqui junto com você Unidos neste amor Unidos neste amor Sentindo a presença de Deus Alegria, paz e amor Eu sinto neste lugar E você é meu irmão Mas eu quero te amar Alegria, paz e amor Eu sinto neste lugar E você é meu irmão E você é meu irmão Mas eu quero te amar Então vamos cantar Vamos cantar Um hino de vitória Aleluia Aleluia Então vamos cantar Vamos cantar Até chegar na glória Aleluia Então vamos cantar Então vamos cantar Vamos cantar Um hino de vitória Aleluia Então vamos cantar Vamos cantar Até chegar na glória Aleluia Aleluia Então vamos cantar Então vamos cantar Vamos cantar Um hino de vitória Aleluia Então vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Até chegar na glória Aleluia Aleluia Nossa vida é como um barco Um barco que anda sobre as ondas do mar Ondas que vêm, mas que passam Lá vai meu pequeno barco Levando a tripulação Tenho que ter muito cuidado Pra não perder a direção Ondas do mar Deixa meu barco passar A jornada é longa No céu preciso chegar As ondas se levantam E querem me derrubar Mas com Cristo no barco Ele não vai naufragar Ondas do mar Deixa meu barco passar A jornada é longa No céu preciso chegar As lutas são difíceis Quase estou a desanimar Mas com Cristo Jesus Que manda as ondas calmar Ondas do mar Deixa meu barco passar A jornada é longa A jornada é longa A jornada é longa No céu preciso chegar No céu preciso chegar A jornada é longa A jornada é longa A jornada é longa Qual a flor espera O abril das pétalas Espera em Deus Qual a ave espera Pela primavera Espera em Deus Qual a passarada Pela alvorada Espera em Deus Com a alma aberta Que a vitória é certa Espera em Deus Qual o viajante Pelo chão distante Espera em Deus Qual o marinheiro Pelo chão primeiro Espera em Deus Qual a noiva amada Qual a noiva amada Em vigia espera Pelo noivo seu Espera em Deus Com a alma aberta Que a vitória é certa Espera em Deus 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 E toda nuvem De tristeza Passará Espera em Deus Espera em mim E a vitória Deus te dá Mesmo que em teus olhos Venha um féu de lágrimas Espera em Deus Mesmo que sozinho Siga o teu caminho Espera em Deus E por companhia Não te falta guia Espera em Deus O pastor amado Está ao teu lado Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E toda nuvem de tristeza passará Espera em Deus Espera em Deus E a vitória Deus Deus te dá Espera em Deus Espera em Deus Obrigado em Deus Obrigado em Deus Obrigado em Deus Espera em Deus Espera em Deus Jesus Espera em Deus 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 Esta canção Jesus A tua palavra Me enche de amor e paz E me conduz a salvação Tu és tudo para mim Tem quem me refugiu Tu és tudo para mim Jesus em ti confio Tu és tudo para mim Tem quem me refugio Tu és tudo para mim Jesus em ti confio Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim É sem ti confio Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Tem quem me refugiu Tu és tudo para mim